A gente começa o Balanço Geral repercutindo a visita do presidente Jair Bolsonaro do PL nessa quinta-feira à região do Vale do Aço. O repórter Anderson Damasceno, ele está ao vivo no aeroporto que fica em Santana do Paraíso e traz informações pra gente. Anderson, boa tarde, por favor. Oi, Nico, boa tarde pra você, boa tarde pra todos que acompanham o Balanço Geral. Nico, a gente está aqui em frente ao aeroporto do Vale do Aço pra acompanhar a chegada do presidente Jair Bolsonaro. A chegada dele aqui está prevista pras duas horas da tarde e como a gente pode até acompanhar aqui nas imagens do Zé Luiz, já há uma concentração de apoiadores, tem uma grande presença aqui também de policiais da Polícia Rodoviária Federal, de militares, do Exército. Ou seja, a presença do Jair Bolsonaro está prevista pras duas horas da tarde. Ele vai ser recepcionado pelo prefeito de Coronel Fabriciano, Marcos Vinícius Bizarro e na sequência eles vão seguir para a cidade de Coronel Fabriciano para participar da inauguração de um conjunto habitacional onde vão ser entregues mais de 500 apartamentos para famílias de baixa renda. Já existe também a cerca de uns 300 metros daqui, muitos motociclistas que vão fazer uma motocicleta até chegar na cidade de Coronel Fabriciano. E aqui, ainda aqui no aeroporto, o presidente vai ser recepcionado por lideranças políticas, o ministro do Desenvolvimento Regional, o Daniel Ferreira também, vai vir junto com essa comitiva que chega no avião da Força Aérea. E sobre o evento, Nico, que está previsto para começar por volta das três horas da tarde, como eu disse, são 500 apartamentos que vão beneficiar cerca de duas mil famílias que vão ter casa própria. São apartamentos construídos com recursos do programa Casa Verde Amarela, cerca de 40 milhões de reais em investimentos e ao todo são 25 blocos, são 500 apartamentos que vão ser entregues. E a gente está aqui para acompanhar essa chegada do presidente. A gente pode ver, tem muitos apoiadores já posicionados aqui, grande movimentação de militares também. É uma presença muito aguardada porque também, Nico, nesse mesmo evento, o presidente Jair Bolsonaro vai receber o título de cidadão honorário da cidade de Coronel Fabriciano. É uma iniciativa do Poder Legislativo por conta de serviços prestados ao município. E como existe uma expectativa muito grande também, a partir do meio-dia, vai ser decretado ponto facultativo em Coronel Fabriciano para que os órgãos municipais possam participar desse momento também. Mas é importante lembrar que os serviços básicos de saúde vão continuar em funcionamento e a gente vai acompanhar, juntamente com a nossa equipe aqui da TV Leste, essa presença do Jair Bolsonaro no Vale do Aço, Nico. Ô, Anderson, não sei se você me ouve bem, então está confirmada a descida aí do avião que traz o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro? Está confirmada para que horas exatamente? A previsão, Nico, é que chegue aqui por volta das duas horas da tarde. Sei que vocês estão atentos aí, a nossa equipe está aí Zé Luiz, Anderson Damasceno reforçando aí, também a Gisele e o Rodney Ferreira que estiveram aqui com a gente ontem, vieram dar uma força aqui e hoje a gente está retribuindo essa força na cobertura da presença do presidente do nosso país, né, em Coronel Fabriciano, repercute muito. Já tem uma aglomeração aí, a juntada dos apoiadores, correligionários, políticos, pessoas de diversas cidades aqui da região para prestigiar o evento. O Anderson há pouco disse aqui a questão da homenagem que o presidente vai receber da Câmara Municipal de Coronel Fabriciano, as autoridades todas imbuídas em recepcioná-lo aí, fazer essa mediação de diálogo do povo do Vale do Aço com a nossa nação brasileira. Qualquer momento, qualquer novidade, pode chamar a gente aqui, viu, Anderson? Obrigado a você e o Zé Luiz Ramos, daqui a pouquinho eles estão de volta aqui.